Oi gente! Cheguei pra mais um vídeo. Então gente, estamos de cenário novo e aí vocês gostaram? Tô mudando tudo aqui um pouquinho no canal, melhorando um pouquinho, mas é de todo coração. Espero que vocês gostem do novo cenário. Aos poucos eu vou melhorando a qualidade dos vídeos, mas é isso aí. Então gente, hoje eu vim gravar uma tag chamada Sem Perguntas, que ninguém pergunta. Porque será, né gente? É perguntado demais. Ninguém aguenta tanta pergunta, né? Mas então, eu vim responder juntinho com vocês. Então, bora lá. Você dorme com as portas do seu armário aberto e fechado. Minha gente, eu sempre dormi com a porta fechada. Agora que eu tô usando um guarda-roupa porta de correr, eu até dormo com ele aberto, né? Mas quando era abre e fecha aquelas portas, a gente não conseguia dormir enquanto eu não fechava. Mas parecia que deu agonia, né? Mas enfim. Você leva embora os shampoos e condicionadores dos hotéis? Não, né gente? Não, não. Você dorme com o edredom dobrado pra dentro ou pra fora? Né? Um dos dois, né? Dorme com ele reto? Pleno, do jeito que ele tem que tá. Você já roubou uma placa na rua? Não. Você gosta de usar post-it? Adoro. Tá com post-it em tudo, né? Você deixa só anotando, tacando tudo quanto é canto, né? Até quando é uma coisa que não tem importância, eu gosto de anotar e colar. Que eu acho legal, né? Você corta cupons, mas depois nunca usa? Sempre, né? Eu sempre tô cortando aqueles cupons de pizza, de não sei mais o que. Eu vou guardando pra não uso. E acaba a validade que tem que usar e eu jogo fora. Você prefere ser atacado por um urso ou um enxame de abelha? É óbvio que um urso, né? Porque se for pra morrer, morre mais rápido, né? A abelha, acho que demora mais, hein? Então, né? Melhor não. Você tem sardas? Não, mas eu acho tão fofinho. Você sempre sorri para as fotos? Não, mas na maioria das fotos eu estou sorrindo. Qual a sua maior neura, gente? Sei lá a minha neura. Qual que é a minha neura? Nem eu sei, né? Eu acho, assim, que não sei se é uma neura, mas é um toque que eu gosto de arrumar tudo pelas cores, sabe? Meio estranho, tipo... Os meus aplicativos no celular são todos arrumados pela ordem das cores. E não pela ordem que eu baixei lá e... É um toque. Faz parte. Você já contou os seus passos enquanto andava? Muitas e muitas vezes, gente. Eu faço isso até hoje, de vez em quando. Não me julguem. Você já fez xixi na floresta? Já, ué. Tá apertada? Vamos lá. É... E quanto fazer o cocô na floresta? Não, né? Não vamos abusar, né? Fazer xixi uma coisa. Mas vamos pular essa parte, né? Você dança mesmo se não tiver música? Danço, claro, né? Danço, eu não... Tô imaginando aqui uma música que eu já começo a dançar. Ih, é natural. Eu tô varrendo, eu pego a vassoura, eu danço pra vassoura. Ah, coisa louca. Sou normal, não sou, né? Mas pra essa parte, gente. Você mastiga suas canetas e lápis, gente? Desde criança, eu mastigo tudo, né? Deus que me lembra. Eu mastigava até os pés da boneca, por que que eu não vou mastigar com caneta e lápis, né? Mastigo. Com quantas pessoas você já dormiu essa semana? Com ninguém, né? Comigo. Conta. Qual o tamanho da sua cama? É de solteiro, mas é um pouquinho maior do que a de solteiro. Eu não sei o nome. Não sei, né? Mas enfim, é um pouquinho maior do que a de solteiro, mas não chega a ser casal. É isso aí. Qual é a música da semana? Qual a minha música da semana, gente? Qual a minha música da semana, que nem eu sei. Não sei muito bem, né? Mas eu acho que a que eu mais ouvi nessa semana foi a Na Vitória. Não tem uma só, né? Porque eu escuto o álbum inteiro, né? Então fica difícil, gente. Vocês querem pedir muito uma música só, né? Não consigo. Paciência. Escuto um monte de música todos os dias, né? Então fica difícil. Escolha só uma. O que você acha de homens que usam rosa super normal? É. Afinal, é só uma cor. Você ainda assiste desenhos animados? Gente, deixa isso todo dia, né? Adoro. Sempre que eu posso estar lá assistindo. Qual o filme que você menos gosta, gente? Menos gosto? Não sei, porque... Assim. Eu acho que o Náufrago... Eu tentei assistir, mas eu não consegui terminar, porque eu fiquei entediada. E eu falei, eu não quero assistir isso não. É muito jato aí. Tirei o filme, né? Eu acho que é isso, né? Eu não terminei de ver ele inteiro pra julgar, mas não gostei. E ia ter um pedaço e... Tirei na metade. Não aguentei. Onde você enterraria um tesouro escondido se teve algum? Onde eu enterraria? Minha filha, eu não vou enterrar nada. Se eu tiver o tesouro, eu vou querer gastar ele tudo. Vou querer vender, vou querer fazer qualquer coisa, né? Porque eu vou enterrar ele. Aí, melhor não, né? Porque é melhor aproveitar, né? O que você bebe com o jantar? Qualquer bebida, suco, refrigerante, enfim, qualquer um. No que você mergulha o nugget de frango no molho ou ketchup. Ketchup fica muito bom. Qual a sua comida favorita? Estrogonofe. Quais filmes você poderia assistir várias vezes e continuar amando? Gente, são tantos. Senta aí que eu vou começar a falar. Mentira, eu vou falar só uns três. Eu acho que tá bom, né? Então, os filmes que eu gosto muito são a música. Também gosto de... Acho que simplesmente acontece, não é? É... É... Acho que é, pera. Ai, baixou a menina essa garota. Não, simplesmente acontece. E eu gosto também, mas não é esse, é... Ai, como que é? É como eu era antes de você, eu lembrei. Ó, a última música, como eu era antes de você. Uma prova de amor, né? Porque você já afoga tudo, você só tá falando a sofrência, que você chora muito, né? Minha Mãe é uma peça, que é maravilhoso, dou muito a risada, adoro. E... Jogos Vorazes. Adoro, gente. Agora, são cinco, vai, separei cinco. Não vou exagerar, porque me empolga e eu começo a falar um monte de filme e a tag não vai acabar hoje. Última pessoa que você beijou. Meu namorado. É... Alguma vez você já foi escoteiro? Não, mas eu sempre quis. Aqueles filmes americanos me influenciavam. Eu queria ser escoteiro, né? Mas, enfim, eu nunca fui. Você posaria nu numa revista? Não sei, gente. Não sei. Não sei. Vamos aguardar o futuro. Eu acho que... Não, não sei. Não posso falar não, porque eu não sei, né? Qual foi a última vez que você escreveu uma carta para alguém no papel? Eu acho que foi em dezembro de 2017. Estamos em março de 2018. Então, tem um tempinho. Uns três meses, vai. Você pode trocar o óleo de um carro? Não, gente. Eu não sei dirigir. Eu não tenho carro. Eu não sei, tá? Já obteve uma multa? Não, minha filha. Eu não entendo em carro. Eu não tenho carro. Eu já acabei de falar que eu não tenho carro. Alguma vez ficou sem gasolina? Minha filha. Essa pessoa exagera nas perguntas, porque eu não entendo que o pobre não tem carro, né? Aí fica fazendo um monte de perguntas. Eu não posso responder, porque eu não tenho, né? Tipo favorito de sanduíche? De sanduíche? De sanduíche? É de frango. Eu gosto de frango. Dá uma cor de frango, né? A melhor coisa para comer no café da manhã? Pão de queijo. Gente, comer um pão de queijo é tão gostoso, tão bom, tão maravilhoso. Como todo dia. Não enjoo se deixar, hein? Que é muito bom. Qual a sua hora de dormir? Ah, umas 10h30 na semana, né? Porque a gente tem que acordar pra labuta. E nos finais de semana eu dormo mais tarde. Tipo uma meia-noite e meia, uma hora. Depende, não sei, né? Depende do sono, né? Porque eu tenho muito sono. Você é preguiçoso? Nossa, começou, hein? Meu segundo nome é quase preguiça. Mentira, não exagero, mas eu sou preguiçosa. De ficar deitada, enrolando, enrolando, enrolando. Enrolando mais um pouco, né? Eu levanto e faço o que eu tenho que fazer, mas eu enrolo um pouco. Quando você era criança, o que você vestia para o dia das bruxas? Não vestia nada, hein? Minha mãe achava que era o dia do demônio, do capeta, de tudo, qualquer coisa, né? Então, não vestia nada. Nem comemorava quando eu era criança. Qual é o seu signo astrológico chinês? Gente, eu acho que é dragão. Eu acho também, não tenho certeza não, tá? Não sei. Quantos idiomas você fala? Só o português, meu bem. Só. Você tem alguma assinatura de revista? Não. Não, é de online que é mais barato, né? São melhores. Lego ou... Lex... Esse outro aqui eu não sei falar o nome, tá? Mas Lego, né? Porque o outro eu não conheço, não sei nem falar, né? Então, eu acho que Lego. Você é teimoso? Ai, eu sou uma teimosa. Só um cadinho, né? Quem é melhor? Faustão ou Silvio Santos? Silvio Santos, com certeza, né? Que pergunta besta. E assistiu alguma novela? Já várias, principalmente as mexicanas. Adorava. Menina, a tarde inteira assistia novela mexicana. Que saudades. Você tem medo de altura? Mais ou menos. Você canta no carro? No carro alheio, né? Porque o meu não tem. Canto, canto, danço. Fica assim de todo jeito. Você canta no chuveiro? Ah, canto às vezes também. Você dança no carro? Acabei de falar que eu danço assim, ó. Toca aquela música animada, você já começa a dançar assim. Não dá pra dançar, não dá pra dançar, né? Mas dá pra dançar assim um pouquinho. Alguma vez usou uma arma? Não, né? Nem de brinquedo, eu acho. Não, não sei não. A última vez que você teve um retrato tirado por um fotógrafo? Eu acho que uns... Dois anos, vai. Você acha que os musicais são legais? Eu acho, só nunca foi um, mas eu realmente gosto. Natal é estressante? Acho que é um pouquinho assim, sabe? Porque aí reúne toda a família, aí tem mais coisas. Aí tem mais parentes chão de saco, às vezes, né? Aí depois você tem a bagunça pra limpar, você tem que se preocupar com a ceia pra comer. Você gasta com os presentes. Aí você ainda gasta e a pessoa pode não gostar do presente, aí você tem que trocar o presente. Eu gosto de Natal, mas eu acho que um pouquinho é estressante, talvez. Não sei pronunciar, mas eu nunca comi isso, não. Tipo favorito de torta. Se for torta salgada, é de frango. Se for doce, de limão. Limão é tão bom. Nossa, gente, como é gostoso, né? Eu só começo comida, né? Tô aqui falando, mas só quero comer. O que você queria ser quando era criança? Meu, eu queria ser cantora, né? Eu descobri que eu não canto muito bem, né? Aí eu resolvi ser atriz, né? Sou alguma dessas coisas. Não sou, mas eu queria. Você acredita em fantasmas? Meu bem, eu acredito em tudo. Já teve um sentimento de déjà vu várias e várias vezes. Toma uma vitamina diária? Na verdade, eu tô tentando tomar, né? Não tomo todo dia como o certo, mas eu tomo. Usa chinelo? Eu adoro usar chinelo, mas ficar descalça também é uma sensação prazerosa. Então, bom ficar descalça também, né? Usa um roupão de banho? Raramente, mas às vezes eu uso, né? O que você usa para cama? Para cama eu uso uma coxa, uma alfada. Se for pra dormir, pijama, né? Eu não entendi muito bem a pergunta. O que você usa para cama? Para cama eu posso usar várias coisas, ué? Vai pra próxima. Primeiro show? Gente, eu nem lembro, não. Não sou muito dia em show, não lembro. Amendoins ou sementes de girassóis? Amendoins, né? Já ouviu falar do grupo Trees Bean? Não. Já teve aula de dança? Também não, mas adoraria. Existe uma profissão que você imagina fazer no futuro? Uma profissão que imagina fazer é continuar aqui com o canal, gravar vídeos e trabalhar só com isso. Mas estamos em busca desse sonho. Você consegue enrolar a língua? Sim. Já ganhou um concurso de soletração? Não. Sou péssima nisso, eu acho, né? Você já chorou porque estava muito feliz? Já. Você possui algum disco de vinil? Não. E uma vitrola? Também não. Você utiliza incenso regularmente? Não. Já se apaixonou? Claro. Quem você gostaria de ver em um show, Demi Lovato? Isso é maravilhosa, né? Queria muito. Ainda quero, né? Queria ou não? Quero. Qual foi o último show que você viu? Isso eu não lembro muito bem, mas eu acho que foi Itália Soberto. Mas muito tempo, muito tempo, né? Chá quente ou frio? Eu não gosto muito de chá, mas eu opto pelo frio. Eu gosto daqueles lá industrializados, que nem parece chá, né? Parece um suco, um refri, sei lá. Enfim, que bem não faz, né? Mas eu prefiro o frio. Chá ou café? Nenhum dos dois. Não gosto de café. E chá também não. Açúcar ou adeçante? Açúcar. Você sabe nadar bem? Meu bem, eu não sei nem nadar, que dirá bem. Não tô sabendo nem boiar, que dirá nadar. E nadar ainda bem, né? Tão pedindo demais. Você consegue prender a respiração sem segurar seu nariz? Consigo, né? Mas, enfim. Você é paciente? Mais ou menos. DJ ou banda em um casamento? Prefiro DJ. Já ganhou um concurso? Concurso, concurso... Acho que não, né? Contar, tipo, um sorteio em uma rádio? Se contar, eu ganhei. Ganhei um concurso em uma rádio, então. Já fez alguma cirurgia plástica? Não. Quais são as melhores azeitonas? Pretas ou verdes? Verdes. Você faz tricô ou crochê? Não, nenhum dos dois. O melhor lugar para uma lareira? Na sala. Você já viajou para fora do país? Ainda não. Que lugares pretende conhecer? Quero conhecer o mundo. Qual era a sua matéria preferida no ensino médio? Era artes. Esperneia até conseguir as coisas do seu jeito? Mais ou menos, vai? Só tem mão, só tem que conseguir, né? Mas, pernear, 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 não. Você tem filhos? Não, não tenho. Você quer ter filhos? Quero. Qual é a sua cor favorita? Rosa. Você sente falta de alguma coisa da sua infância? Tipo, tudo. Era tão bom e a gente fica, ai, quero crescer, quero crescer. E agora a gente quer voltar no tempo, porque era maravilhoso. E a senha, você inventa. Gente, eu já respondi 99, né? Então, eu acho que tá bom, né? Chega, não quero inventar mais nada, né? Mas, vamos lá, deixa eu inventar uma pergunta aqui. Tá, gente, criei uma pergunta. Tipo, vamos lá. Você prefere máscara de cílios ou batom? E eu boto em batom. Ah, mas é isso aí, gente. Já falei bastante, né? Que vocês já estão falando. Menina, cala a boca. Não aguento, né? Tanta pergunta. Mas, se você gostou, deixa o seu joinha. Obrigada por estar aqui até o final do vídeo. E é isso aí, gente. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!